É o habitual, entre aspas, desprezo pelo campeonato. É verdade que esse ano não foram tantas as partidas em que ele utilizou reservas. Teve um campeonato que ele nem foi para jogos, lembra? Ele mesmo não foi para jogos. Esse ano foi um pouco diferente, mas acho que o que pega esse ano, o Fironi é quem está liderando o brasileiro, coisa que não existiu nas outras edições recentes. É o rival. E aí, assim, mesmo arriscando e sendo eventualmente campeão da Copa do Brasil, se o Inter for campeão brasileiro, ele sabe que vai ficar pequeno, entre aspas. A Copa do Brasil do Grêmio vai ficar pequena. Então, por isso que ele só fala do Internacional. Ele é uma questão, para ele, muito complicada. Agora, depois do que aconteceu no Grenal e contra o Flamengo, ele tem mais mesmo a que preparar o time dele para jogar o confronto com o Palmeiras. Sabe-se lá quando, depende do Palmeiras ser ou não campeão da Libertadores, a final da Copa do Brasil. E tem uma questão que, no brasileiro, além do empate, que o Juca falou bem e já criou um novo termo para o Renato, o Grêmio tinha uma marca que era ter a melhor defesa do campeonato até ser surrado pelo Flamengo. Já não tem mais. O Grêmio já não tem muitas virtudes no brasileiro. E, como bem reforçou o Juca, ele não vinha, Renato e seu time, nos confrontos direto, jogando e ganhando e se impondo. Não foi assim em nenhum momento do campeonato. Então, eu acho que ele arrisca um pouco. E acho que, desta vez, arrisca um pouco essa questão da vaga na Libertadores, vaga direta e tal. E, desta vez, eu acho que o incômodo é muito maior do que, por exemplo, ver o Flamengo ser campeão, ver o Corinthians ser campeão, ou ver o Palmeiras ser campeão. Quem pode ser campeão brasileiro? Pontos corridos, coisa que o Grêmio não tem, é o Internacional. Esse é o fato. Qual? Tchau, tchau.